Olha a reduzidão, né? Reduzida, debaixo do... Reduzida debaixo do viaduto, piote Seu cacau, doido, piaco Salve, rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Ainda não começaram aquele vídeo, é um pesado Hoje a gente vai fazer um vlogzão brabo pra vocês Tamo aqui dentro do brabo Polão brabo aí, ó Pra quem não viu ainda a interna Bichão E hoje, rapaziada, eu vou falar desse escapamento esportivo Pra muitos que querem saber como eu coloquei Como eu adaptei Pra quem não viu ainda o escapamento Coloquei esse escapamentão duplo aqui no colo, ó Deixei ele um pouquinho pra fora Deu bastante destaque Chama muita atenção Tá polêmico onde passa O pessoal pergunta sobre esse escape aqui Esse escapamentão duplo aí, JK Bichão brabo demais Faz um barulhão, ó, a lenta dele, como que fica Brabo, hein, rapaziada Mano, pra fazer a adaptação aqui Deu mó trampo Fui em vários lugares pra fazer Pra colocar o escapamento Vários lugares não colocava Rudiei pra caramba E até que achei um lugar Que o tiozinho fez pra mim Só que o meu Ele teve que cortar aqui Essa parte aqui, rapaziada Teve que cortar O que que ele fez? Ele esquentou um maçarico lá com uma faca E cortou certinho Até que ele cortou certinho, cara, ó Vocês podem ver Detalhezinho bem top Eu fiquei meio com medo assim Antes que quando eu fui colocar esse escape Porque eu fiquei com medo de Como que ia colocar aqui, né Na parte de trás Ele falou pra mim que era só plástico Aí ele pegou Esquentou um maçarico Passou a faca certinho E colocou o escapizão aí, ó Colocou o escapizão Gostei bastante do resultado E, rapaziada Eu vou fazer um vídeo logo, logo Quero aumentar essa ponteira aqui Quero colocar uma ponteira maior Duas ponteiras maior zonas Eu vou comprar E já tá tudo esquematizado Qual que eu vou colocar aí Eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês Então, essa ponteira aqui Eu acho que ela é 2,5 Eu acho que ela é O tubo é de 2,5 Eu quero colocar de 3,5 É duas boconas mais gigantes Aqui, ó Vou fazer esse projetinho no escape Logo, logo vocês vão ver o resultado Mas ficou bem top, hein, rapaziada Fala aí, o que que vocês acharam? Escapamentão fica meio saltado pra fora, ó Aí Bichão brabo Olha aí embaixo Muito top, hein, rapaziada O que que vocês achou? Então, eu vou fazer esse vlogzão Vou fazer um carro vlog aí Acelerando pra vocês verem o barulhão É isso aí, mesmo É, rapaziada Tamo no outro rolezão Vim comprar algumas coisas pro Polo aqui Então, a gente comprou algumas coisas aqui, mano Fala pra vocês, ó Comprei um negocinho pro cinto aqui Vai ter vídeo sobre Comprei uns negocinho aqui, velho Que vai ter vídeo sobre aí Vamos pra casa, men, hoje eu vou mostrar o escapezão Berrando pra vocês Pra muitos que tem dúvida aí Sobre o escapamento JK E tal Tô mostrando aí pra vocês aí Sobre um pouco disso Muitos que queriam saber Tipo assim, é Tinha dúvida Ah, H E o escapamento do Polo? Como que tá? Ele faz bastante barulho? Ele é um silencioso no momento que você quer? Me explica aí um pouquinho Sobre esse escape aí Que você tá usando Que muitos tem dúvida pra caramba sobre isso E falar a verdade pra vocês, rapaziada Quando eu pensei em colocar o escapezão esportivo no Polo Eu fiquei um pouco com medo Que a gente fica, né A gente É como se você estivesse comprando um carro agora Você comprou um carro novo E você tem vontade de colocar um escapezão esportivo no seu carro E você não sabe se vai ficar bom ou não E você fica com aquele medo, né Aquele medo, aquele pensamento de falar Pô, será que vai ficar bom? Será que eu vou estragar o carro com isso? Nossa, cara, tá ouça a dúvida, hein Então, já que você tem essa dúvida Tô aqui Eu pensei em mesma coisa que você Quando eu fui colocar o escapezão esportivo E tô aqui pra falar que super compensa, cara Seu carro vira outro carro Com escapezão esportivo Você até estranha o motor do seu carro Você acha que você tá dentro de um carro Muito mais esportivo do que é Com barulho original E vai mudar seu carro totalmente, cara Seu dia a dia vai mudar pra caramba também Você vai perceber bastante Tipo assim, é consumo também Consumo pode aumentar um pouquinho sim, rapaziada Pelo fato de você ficar pisando, né Você queria acelerar pra ficar escutando barulho Só que também não é aquele exagero também de consumo Que muitos falam Ah, você vai colocar escapamento Você vai se arrepender Para com isso, mano Vai lá, coloca assim o escapezão esportivão No seu polo No seu carro aí E eu falei pro meu colega Que tem um Gol G6 Que eu fui até colocar o escapezão com ele Difusor Ele comprou o difusor e colocou no carro dele Difusor esportivo Fui com ele fazer Fazer essa compra aí do difusor E fui com ele fazer a instalação No começo ele tava com medo também Bastante E aí eu falei pra ele Pô, velho Vai e coloca Que depois você me fala E ele pensou 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 E foi E seguiu minhas dicas Foi lá e colocou o difusorzão brabo No carro E cara Ele se surpreendeu Ele colocou o difusor daquele de controle Que você consegue Fechar o barulho E deixar com barulho E falar pra vocês Que Que o barulho ficou monstro O carro dele é 1.0 Se você montar do lado dele Nem parece que é 1.0 o carro dele Pelo barulho que faz Pelo ronco do motor Então eu super recomendo O escapizão pra vocês aí Escapizão esportivo aí Um difusor Olha o corte Você viu cara Você consegue andar de boa Sem barulho E você consegue fazer o bagulho berrar Ao mesmo tempo Então Então é muito top Isso cara Você tem as duas opções Barulho e sem barulho Tipo assim Na lenta Ele fica fazendo barulho lá atrás Ele fica Fazendo aquela lenta E a hora que você acelera Mesmo o barulhão cobre Então eu super recomendo Cara O escapizão esportivo No seu carro Agora Já fiz um vídeo também Falando sobre multa Se dá multa Isso daí não dá Isso daí não dá Rapaziada Já passei em blitz Já com escapizão esportivo duplo Agora eu não vou falar pra vocês Se vocês deixarem só o cano Deixarem só o cano E meter um escapizão esportivo O barulho é um milhão Aí eu já não sei Como que funciona Dependendo Na hora da noite Que você passar numa blitz aí Pode ser que os Que os homens aí Parem você E dê uma multa Sim Pelo excesso de barulho Ou pode ser que não Então uma das alternativas Pode ser Mas É muito raro cara Você levar multa Por causa de escapizão É muito raro É mais em cidade pequena Cidade pequena Já Eu sei que dá multa Eu conheço várias pessoas De cidade pequena Que já levou multa Por causa de escapa Por causa de boda Agora cidade maior Já não dá muito aí Já não dá mais Essas coisas aí Já é mais tranquilão Nossa eu comprei um negócio Da hora aqui Pro polão hein rapaziada Um negócio de cinto aqui ó Vai ficar top demais Não vejo a hora De colocar pra ver Falei ah Faz tempo que eu não faço Nenhum upgrade aí no polo Eu vou levar isso aqui Pra mim Pra me colocar aí Pra ver Ó rapaziada Eu consigo andar de boa Sem fazer barulho Com o polão E eu consigo fazer barulho Também véi Ó o barulhão Ele chama Então eu tenho essas duas opções aí Andar de boinha Sem fazer barulho E tem a opção aí De pisar E o bagulho Estralar No barulho Eu tenho que fazer Alguns upgrades Também na parte De mecânica Do polo Vou ter que dar uma olhada Na parte do motor E na parte Dos freios Dos freios também Vou ter que trocar As pastilhas Tá ligado Ô boa tarde Valeu hein É nóis Então eu tenho que fazer Esse upgrade Brabo Tiozão do Baep Ele virou no maior pau Ali fi É men Mas o escapizão aí Super recomendo pra vocês É o que hoje Não vai dar pra acelerar Muito rapaziada Por causa do movimento Aí o trânsito Tá muito brabo Vocês podem ver Que não tá dando Pra acelerar e tal Então a gente vai fazer Um vídeo aí Eu vou tentar bolar Algum esquema aí Pra tentar colocar Fixar a GoPro Lá atrás Eu tenho que comprar Um suportinho também Da GoPro Pra fixar No para-choque de trás Lá pra tá gravando Barulho aí Pra vocês como que é Mais ou menos Vou tá bolando O esquema aí Logo logo vai tá no canal Amém Pronto Pronto Muito movimento Cara Horário de semana Vai de pico Desse jeito Agora que não vai dar Pra acelerar mesmo Baep tá ali na frente A policia também Aí ferrou Tem que ficar ligeiro Cara Que tem radar Pra todo lado Então o escapizão Super recomendo Tô usando o escapizão É JK duplo Eu quero aumentar A ponteira dele Vou colocar uma ponteira De 3,5 Em breve aí Já umas ponteiras maiores Eu acho que vai mudar O ronco também Quero colocar O filtro esportivo também Vou fazer Toda Projetinha Do filtro esportivo Nele Olha só BMW M3 ali Braba hein Então eu vou colocar O filtro esportivo Vou fazer a parte Da Olha os caras O malão Passou no carrão Ali Fazer o filtro esportivo Certinho Vou dar uma mexida No motor Vou colocar Uma vela Cara Que ela dá mais potência Aí no carro Eu esqueci o nome Da vela Mas vela Que dá Mais Mais explosão Ali na frente Do carro ali E logo logo Vocês vão estar sabendo Sobre todos esses projetos Esse capzão também Ainda vai colocar 3,5 Ponteira De pouco em pouco A gente vai fazendo Os projetinhos bravos Policinha Estão É Ponteira E Vamos lá. Vamos pegar reto ali na pista. Vamos ver se vai dar pra fazer algum barulhinho. Lá na frente também fica a polícia militar. Só de zóio. Fechar um radarzinho. O cara vai passando um radarzinho mesmo. Isso é louco. O barulhão. Chama, fiote. Vixe, os homens estão lá na frente. Olha a reduzidão, né? Reduzida. Debaixo do... Reduzida debaixo do viaduto, fiote. Você tá doido, fiato. É brabo demais. A polícia parou ali. Pensei que ia parar. Caiu, mano. Eu dei uma reduzida ali debaixo do viaduto ali. O maior barulhão. Aí a polícia já parou, já bem na viradinha. Falei, vixe. Quadrou, mané. Você quer tomar em quadro agora, mané? Você é louco? Ó. Você tá doido, fiote. Então é isso aí, rapaziada. Deixe muito like, se inscreva no canal. Ative o sininho. E é nóis. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada.